Fala pessoal, e aí, beleza? Começando mais uma página do nosso diário de um scooter. Eita, que saudade que eu tava de gravar pra vocês, hein rapaziada? Caramba, quanto tempo! Fora aí o que? Pelo menos uns 3, 4 meses aí, nessa brincadeira? Porra pessoal, que saudade, hein? Ó, graças a Deus, eu tô bem, dona patroa tá bem, mas eu quero saber, e vocês? Eita, o farolzinho tá aberto aí, fechou. E vocês, como é que vocês estão, pessoal? E aí, em quarentena, pessoal, coronavírus, nossa, e no último vídeo aí que a gente gravou, eu nem imaginava, acredito que vocês também não, que isso ia chegar com tanta força aqui, que tudo isso ia acontecer, hein pessoal? Mas caramba, que saudade, deixa eu olhar pra vocês aqui, e aí, rapaziada, beleza? Eu tô de máscara, eita, nós embaça tudo aqui, mas enfim, pessoal, voltei, tem muito vídeo aí, muito conteúdo pra me passar pra vocês, muita coisa que eu quero explicar pra vocês aí, porque que eu dei uma sumida, mas o importante é que eu voltei, tá? Hoje eu vou fazer um resumão das coisas que me fizeram aí dar uma broxada, digamos assim, no YouTube, tá? Mas eu vou fazer vídeo aí específico, pessoal, calma, vamos começar direito. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é, muito obrigado a todos os meus inscritos. Pessoal, é impressionante, eu fico até feliz, cara. É impressionante como o canal é pequeno ainda, né, o canal não é grande, e como que pode eu ser parado com o Dona Patroa na rua, forte abraço aí pro nosso inscrito, que na correria a gente nem perguntou o nome aí, que parou a gente lá no Estado Tapsirica, aqui, né, no Estado Tapsirica, e pra falar o quanto gostava do nosso canal, opa, pra falar o quanto ele gostava do conteúdo que a gente passava aí, e cara, isso não tem satisfação melhor, né? Pessoal aí comentando nos vídeos, falando aí do canal, falando que tava sentindo falta, elogiando aí o conteúdo, é isso aí, pessoal. Agora a gente vai voltar com mais força, só que de um modo diferente. Primeira coisa, é que eu vou tentar trazer um motovlog mais raiz, digamos assim. Por quê? Como vocês sabem, que eu sempre falei com vocês, tempo pra mim é meio escasso, né, é meio complicado pra mim, e pra gravar é tranquilo, difícil depois é Dona Patroa editar, eu editar, enfim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco aí a edição, né, eu falei até com Dona Patroa já, aquela parte lá que eu falo do arroba diário de um scooter vai ser a voz, né, dá uma editada aí quando for mais necessário, e é isso, tá, sem muita coisa. Deixa o pessoal aí, pessoal, que eu não tô com o mínimo de pressa, eu saí mais cedo de casa, e agora eu tenho que dar aquela boa enroladinha, né, na rua. Tem jeito, fechar a viseira solar aqui e vambora. Então, pessoal, e aí eu vou dar uma diminuída nesse, nos critérios aí que a gente tinha, né, que eu gostava de uma coisa mais bonitinha, né, uma coisa mais bem elaborada aí, só que isso realmente toma mais tempo, pessoal, e como toma, tá? Radarzinho. Então, a gente vai, vai dar uma diminuída aí, pra conseguir trazer mais vídeos pra vocês, né, porque Dona Patroa também tá sem tempo nenhum, nessa pandemia, pessoal, graças a Deus a gente continuou empregado, né, eu sei que muita gente não, mas a gente continuou empregado com a graça de Deus, e só que a gente tá em home office, né, aí é até engraçado, né, quando a gente foi começar home office, eu sempre fui louco pra trabalhar de home office, e eu achava que trampar de home office era uma coisa mais de boinha, assim, né, tipo, ah, tô em casa, é mais tranquilo, não que eu ia deixar de trabalhar, mas tipo, que fosse mais de boa, sabe, assim, a sensação, nada, bicho, tô trabalhando três vezes mais do que eu trabalhava antes, tem jeito, né, mas graças a Deus a gente tá aí, que trabalha, é o que eu sempre falei pra vocês, o trabalho dignifica o homem, e a mulher, lógico, né, eu falo homem, mas é no geral, e assim, pessoal, graças a Deus a gente tá empregado, né, tá no nosso trabalho, não estamos ganhando salário integral, né, mas pelo menos a gente tá aí na luta, isso que é importante. Pessoal, meu Deus do céu, tem tanta coisa pra contar pra vocês, aconteceu muita coisa, pessoal, mas graças a Deus a gente tá aqui, ó, uma tia aí firme e forte, hein, mudou tudo menos a moto, a gente, eu na verdade ia trocar de moto, pessoal, agora, mas aconteceu uma bênção na minha vida e na vida da dona patroa, a coisa que a gente mais sonhava aí na nossa vida, a gente alcançou, graças a Deus, a gente teve essa bênção, ó, o cara da N-Max aí tá com pressa, eu não, hoje eu tô de boa, né, mas eu entendi por que que ele tá com pressa, só lá. E aí, pessoal, aconteceu uma bênção na vida, na minha vida e na vida da dona patroa, e essa bênção, realmente, eu tinha que escolher entre trocar de moto, né, eu ia pegar uma 300 ou até uma 500, mas ou era isso, ou era pegar a moto, ou era fazer essa coisa e eu acho que qualquer pessoa que raciocínia ia tomar a mesma decisão que eu, então, graças a Deus, tô muito feliz, né, as viagens estão mais constantes pro interior e a moto tá perfeita, tô cada dia mais apaixonado, já fiz a revisão de 20 mil, rapaziada, olha o céu, passou rápido demais, né, e graças a Deus que passou, graças a Deus que cada dia que passa eu aprendo mais com a moto, aprendo mais com vocês também, né, acabou os vídeos, mas não acabou o vínculo com os inscritos, não, deixa eu vir mais pra cá, que aí libera o pessoal ali. E isso é maravilhoso, pessoal, tá, e forte abraço de novo pra vocês, e eu voltei mesmo por conta disso, tá, pessoal, foi por conta de vocês aí que me deram todo esse apoio, porque eu posso ser sincero pra vocês, de que eu fiquei enojado com vários youtubers aí, tá, não foi um, não foi dois, não vou citar nome que eu não tô nem aí, não quero, não quero arranjar treta, não quero nada, tô na minha, graças a Deus, eu e a dona patroa sempre foi assim, a gente sempre foi nós e Deus, não vai ser agora que eu vou precisar arranjar treta com ninguém, não, tô longe disso, beleza? E aí, pessoal, é, cara, como esse mundo de YouTube é falso, 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 eu já tinha escutado isso de umas pessoas que eu admiro, que tem canal, né, e, cara, só quando a gente vê, não é, dona patroa, os caras que, eles ficavam tão, sei lá, que eles ficavam, gente, nem, nem eu sei explicar pra vocês, e, cara, os caras entravam no meu canal pra dar dislike, gente, nos vídeos, você acredita nisso? Youtuber! Ah, eu tô muito avisado com isso, você pode dar, hein, rapaziada, pode dar dislike, like, faz o que vocês quiserem, eu, graças a Deus, preste bem atenção, eu, graças a Deus, não tenho rabo preso com montadora nenhuma, então eu posso falar as coisas, montadora, mas qualquer tipo de pessoa, tá, pessoal, não tenho rabo preso com ninguém, e essa é a melhor, ó, que vovo, lindo, hein, e essa é a coisa que me faz mais feliz, você acredita? Porque eu consigo dormir de noite, sabendo que eu passei as informações corretas pra vocês, que eu não precisei ficar lambendo ninguém pra ganhar isso, pra ganhar aquilo, e é isso aí, pessoal, a gente fala bem de quem merece ser falado, fala mal também, que eu não tenho problema nenhum em falar mal, quem me conhece pessoalmente, aí sai, que eu não tenho problema nenhum com isso, e aceita quem, quem quiser, na verdade pode doer, mas ela sempre prevalece, na verdade, pessoal, pessoal tem muito rabo preso, gente, vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia, e eu, não estou aqui atrás de like, atrás de inscrito, na verdade eu tô sim atrás de inscrito, mas de um inscrito que realmente ele quer participar, ele quer colaborar, e esse busão aqui, deixa eu passar ele, e aquele inscrito que realmente quer algo de qualidade, porque olha só, eu tenho poucos inscritos, certo? Comparado com outros canais que vocês conhecem, com certeza, eu tenho um scooter, ou seja, não traz um conteúdo tão relevante quanto se eu tivesse uma Hornet da vida, né, digamos assim, Então, pessoal, o meu público já é mais seleto, não que ele seja melhor ou pior, tá, mas ele é mais seleto, e aí, eu já tenho menos inscritos por conta disso, o meu modo de pilotar e o meu conteúdo já traz menos inscritos, só que os inscritos que ele me traz, são inscritos fiéis, são likes que eu sei que realmente, a pessoa gostou, né, e que eu consegui ajudar alguém, como várias vezes aí, eu consegui, eu recebi o feedback aí, que eu consegui ajudar, então é isso que ganha, eu não ganho um centavo, pessoal, mas tô longe de ganhar um centavo ainda, no YouTube, e também não é minha atividade principal, não é ela que eu quero fazer pra ganhar dinheiro, deixa eu já ficar aqui de boinha, que eu já vou entrar ali, não é isso que eu quero fazer, tá, na verdade, se eu conseguisse viver de YouTube, seria bom, mas depois, pelo dinheiro, né, pelo trabalho que você tem, comparado com o que eu tenho hoje, mas por outro lado, depois que eu vi o mundinho, que é esse mundinho de YouTuber aí, eu tô fora, quero mais não, assim, só se cair lá do céu mesmo, né, como nada cai do céu, então, tô fora, mas é isso aí, pessoal, eu tô já trazendo esse conteúdo aí, já falando pra vocês, por conta que quando eu contar, vocês vão dar risada, né, mas enfim, aí também, é outro ponto nessa pandemia, né, que eu fui comprar uma, fui ver sitcom, pessoal, sitcom, nossa, tava com um custo-benefício bem interessante, hein, pessoal, 20 contas aí, você comprava uma zero, eu fiquei meio balançado, porque a X-Max, eu queria uma, lógico, né, mas, meu, muito caro, pra pouco produto, não que ela não vale 20 mil, né, mas ela vale 20 mil, não 25, 26, 29, que nem eu já vi esses dias, tá, então, não faz sentido, e aí eu fui ver, porque a minha necessidade, acho que a dona patroa está mudando, né, a gente vai começar aí, cada dia a mais, pegar mais estrada, então, a moto aguenta, mas não é tão confortável, né, assim, pra pegar uma estrada um pouco mais longa, e aí, pessoal, eu fui dar uma olhada nas motos, fui ver, dar uma olhada de CB500X, né, mas, cara, preço pandêmico, eu, gente, eu tô impressionado, e vou dar um parabéns, vou falar que nem o Sepúlveda, puta, eu gosto demais desse cara, os trouxa, né, que tão pagando, é, 28, 29, na verdade, assim, né, pessoal, cada um, cada um, é, se tem dinheiro mesmo, se tem vontade de compra, não tem que passar vontade, não, mas o ruim é você prejudicar todos os outros, né, por conta disso, porque, uma vez que você compra uma moto de, que vale 20 por 30, aí, os caras não vão abaixar nunca, né, mas, enfim, cada um precisa saber, ó, olha aí, só, eu acho que no farol não eleva todo mundo, hein, será? Só se distracionar, hein, enfim, pessoal, tô muito feliz, vocês veem que o vídeo tá todo estranho, não tem, o vídeo não tem nada, assim, falando direto, focado, eu não vou matar, mas é só pra mostrar que eu tô feliz de estar de volta, que muita coisa aconteceu, que eu precisava, assim, de um tempo, tá, pessoal, eu tava com muito chateado, com muita coisa, é, uma fase aí, da minha vida de transição muito grande, e, será que dá pra pegar? E, ih, não deu, mas tudo bem, ih, CT ali, ai, 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 e aí, é, eu realmente precisava de um tempo pra mim, um tempo pra, pra que a gente conseguisse, aí, eu e a dona patroa, acertar a cabeça, colocar as coisas no lugar, olha aí, pessoal, o quanto a mão tá fazendo? 36,4, sabe o que que é isso? Marginal, se eu pego o marginal, aí, no final de semana, dá essa média, pessoal, manter constante a aceleração, dá nisso, agora, ficar aqui, quero ver, no final de semana, aqui, como é que vai ser, hoje é quarta-feira? Sexta-feira, já tá nos 33, 30, aí, que hoje eu tô vindo mais sossegado, também, então, pessoal, e aí, a gente precisava desse tempo, não tinha jeito, a gente precisava dar uma respirada, colocar a cabeça no lugar, eu não tava nem conseguindo, pessoal, criar conteúdo pra trazer, acredita? Nem filmar pra vocês, eu tava querendo mais, e outra, vocês não sabem, o suporte da câmera quebrou, quebrou, quebrou o microfone, foi a lasqueira toda, sabe quando as coisas começam a acontecer, e acontece tudo de uma vez? É isso aí, mas, é isso, muito obrigado, pessoal, por estar aí, com vocês, a gente vai, se Deus quiser, aumentar ainda o número de inscritos fiéis, de inscritos reais, com vocês, a gente vai conseguir alcançar cada vez mais pessoas, que é esse o objetivo, a gente criar mais amigos, criar um laço mais forte aí, e esse, pessoal, é o meu canal, é o seu canal, é o nosso canal, então, cara, quer um vídeo? Deixa aí nos comentários, fala, pô, Caio, vamos fazer um vídeo assim, tal, e já era, a gente faz, tá? Eu comento aí sobre os negócios, pode perguntar o que vocês quiserem, eu não tenho rato preso com ninguém, mais uma vez, então, o que vocês quiserem, pode perguntar, tá? Pessoal, muito obrigado, desculpe minha ausência, mas existem certos momentos da vida que a gente precisa aprender o momento de parar, e depois a gente segue em frente, não é verdade? Então, é isso aí, pessoal, fiquem com Deus, chegando aqui no trabalho já, fiquem com Deus, um forte abraço, e até o próximo, até a próxima, né? Página do nosso diário de um scooter, hein? Fui!